Visando manter a tradição junina e promover a integração entre assistidos, familiares, convidados e toda a sua equipe, a Abavim realizou em sua sede a sua vigésima edição do Arraial Junino, e não faltou boa comida, descontração, alto astral e as tradicionais danças. Foram distribuídas uma variedade de comida. Em um clima totalmente fraternal, os participantes se divertiram com toda a estrutura montada pela diretoria da Abavim, que caprichou inclusive na decoração. A coordenadora-geral da entidade, Maria Augusta Lopes Vilarinho, comentou que tudo começou com uma brincadeira, e hoje se tornou uma das mais aguardadas festas dos assistidos pela Abavim, enfatizando que eles incorporam mesmo o clima e a festa fica ainda mais bonita. Uma brincadeira com 30 pessoas, e hoje nós estamos no vigésimo, quer dizer, 20 anos de festa da Abavim, que é o ponto forte da entidade, é esse que você viu, que é a alegria geral. Para eles que organizaram as pessoas com deficiência, familiares e os convidados que são todos aqui. Então, para nós, é um sonho, mais um sonho realizado. A gente espera que continue a cada ano mais festa e mais alegria. Sem contar também que a festa junina é cultura, é folclore, é educação transmissível, se nós não podemos esquecer nossas raízes. E esse momento de muita alegria, nós seguramos a raiz, as avós estão aqui. Então, isso é muito bom. E é felicidade. E esse aqui é o auge da felicidade da Abavim, a festa junina, com o casamento, todos os quitutes, né? A convidada Marina de Paula, que sempre prestigia os eventos da Abavim, elogiou o Arraial da Entidade. E todo ano eu participo, junto com a minha mãe trabalha aqui na Abavim, e é ótimo. Os meninos são muito graciosos, tratam a gente muito bem. Você aqui é uma prova cabal de que isso aqui é uma grande família mesmo. Uma grande família, com certeza, Abavim. A grande família. O pessoal dançou direitinho? Lindos! Então, de parabéns. O casamento foi maravilhoso. Se casaram de verdade. O presidente Oscar Silveira se mostrou satisfeito com o desempenho de sua equipe na realização da festa junina, e reconheceu que o evento tem se tornado maior a cada ano, e o espaço já está ficando pequeno para acolher a todos. 20 anos de Arraial da Abavim, né? Essa festa bonita que vocês estão vendo, maravilhosa, né? O pessoal da Abavim organizando direitinho, teve o nosso Arraial, o pessoal dançando, todo mundo animado. Graças a Deus, você está maravilhoso a noite. Uma coisa bacana que a gente percebeu também é o número grande de convidados que veio prestigiar, né? E cada ano aumentando. Já estamos pensando para o ano que vem, acho que tem que ser um lugar maior até, né? Mas quem esbanjou felicidade mesmo foram os assistidos pela Abavim. E não faltou razão para tanta felicidade, nesta festa da roça, onde a dança e o romantismo estiveram em alta. O que você fez a festa aqui hoje, hein? Eu fiz a festa hoje, nós estamos guardando aqui até. Viver a noite, você perdeu. E como é que foi a festa? Foi tão bonito. Você dançou com quem? Com o Jamila. E ele é bom de dança? É bom de dança. Foi legal o Arraial aqui então? É legal. Nossa, na dança foi tudo bom. Aqui o povo é tudo legal. A Maria Russa também. Todo mundo aqui é gente filha. Tá feliz com o Arraial aqui da Abavim? Tô. Muita gente bonita, hein? É. Arrumou uma namorada por aqui ou não? Não, eu tô querendo arrumar. Muita mulher bonita e muito lado mulher. Deu para arrumar uma namorada por aqui ou não? Arrumei várias, não fiz a rua não. Várias? Não fiz a rua não. Antes do povo? Antes do casamento? E quem que vai casar? Conceição com quem? É a Maria Chiquinha. É a Maria Chiquinha. Ah, vou passar a mão daqui a pouco na Maria Chiquinha. E quem vai casar? É a Maria Chiquinha. E quem vai casar? É a Maria Chiquinha. É a Maria Chiquinha. É a Maria Chiquinha. Obrigado.